Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu fiz aqui uma entrevista com o Rafael Seregato e o pessoal da Suno selecionou um corte muito especial, muito bacana, onde a gente comenta sobre a evolução da indústria dos fundos imobiliários, então legal esse conteúdo, vale conferir novamente, mas antes de mais nada, quero lembrar a todos vocês de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e tem todo o material disponível aqui que também o time da Suno preparou, e-books, planilhas de controle de fundos imobiliários, então vale conferir aqui embaixo. Valeu, vamos ao vídeo! Seregato, entrando agora um pouquinho dentro do conceito de riscos, o mercado, na minha visão, ele precifica mal, ele não tem muita exatidão do que é high yield, do que é high grade, eu acho que há uma confusão muito grande com relação a isso, e os juros a 2%, e GPM a 33%, ou seja, foi muito intenso esses últimos 18 meses, e eu acho que agora as coisas estão voltando um pouco mais para o eixo, então queria que você nos trouxesse aqui um pouco da sua visão hoje desse mercado de crédito, a gente falou muito lá atrás na época da pandemia, você falava isso para mim, falava, Barone, coisas aqui passam na nossa frente aqui, esse aqui não negociava nunca nessa taxa, e agora está negociando, a gente está conseguindo pegar, então teve muita distorção nesses últimos meses da pandemia para cá, e agora parece que as coisas começam a voltar um pouco mais para o seu lugar, então queria que você não sucesse essa percepção de mercado, hoje o Irid, me corrija se eu estiver errado, é um fundo que roda a inflação mais 8, CDI mais 5, e as posições que vocês têm em fundos de CRI, na média a inflação mais 10, então na média nós estamos falando de um fundo a inflação mais 9, bruto, líquido, inflação mais 7, 6, 8, vai, alguma coisa assim, é um excelente retorno, inflação mais 8, líquido? É 7, é 7 porque a nossa carteira de fundo na negociada é consolidada, dado que tem algumas coisas ali, tipo uns PHTs, etc, que puxam para baixo, não conseguem entregar tanto assim, mas sim, sem dúvida nenhuma, acho que é um fundo que consegue entregar um excelente resultado, o histórico dele, infelizmente foi muito bom, a nossa expectativa é que continue sendo, mas é engraçado que o mercado vai mudando, mas a história vai se repetindo, talvez muitos que não estão nos assistindo aqui não passaram por isso, pelo menos não na indústria de fundos imobiliários, dado que ela cresceu muito, mas 2013, Barone, foi muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, então a gente viu os juros voltando a subir, a gente viu esse mercado mais volátil, incertezas políticas, na época era Dilma, etc, mas é muito parecido do que a gente está vivendo hoje, pelo menos na minha opinião, na hora que eu vejo esse mercado atual é muito parecido. Então vamos lá, sem dúvida nenhuma, acho que você tem uma má precificação de risco, sem a menor dúvida, acho que a indústria de pessoa física, ela ainda precifica muito o dividendo, sendo muito simples, assim, é tão simples quanto isso, é dividendo, tá, é isso. Agora, acho que você começa com a evolução, um pouco de educação no mercado, você começa a ter talvez um pouco da diferenciação do cotista que olhar e falar, tá, isso aqui entrega um pouco menos de dividendo, mas é porque ele tem um perfil de risco diferente, etc, ok, mas é um processo de educação demorado esse daí, tá, só para deixar muito claro, então ele ainda precifica muito o dividendo, mas ok. A dinâmica de risco hoje, na nossa opinião, há seis meses, há um ano atrás, dois anos atrás, o problema nosso era a competição, a gente olhava e falava, cara, você tinha vários fundos de CRI captando a torta direita, as taxas fechando, as garantias piorando, o mercado mais competitivo, o dinheiro muito disponível no mercado, agora a gente está vendo uma coisa um pouco diferente, o quê? O mercado já está muito mais fechado para fundos que não estão conseguindo entregar resultado, então antigamente, qualquer fundo captava, independente se ele entregava resultado ou não, agora já a coisa não está mais assim, os fundos que não estão entregando resultado, que estão rodando abaixo da patrimonial, já não estão mais conseguindo captar. Então, para a gente, apesar de... O que é bom, hein, Celelar? Então, né, não, é exatamente isso que eu vou falar, apesar de ser estranho eu falar isso, assim, essa crise para a gente, na nossa opinião está muito boa, por quê? Você dá uma limpada no mercado, você dá uma estabilizada, você para aquela competição maluca, que não faz sentido, e você dá um... Não, eu vou falar para você parar, porque quem não deu like tem que dar like agora, isso sim é uma cabeça para o mercado e eu estou de acordo com o Selegato, eu estou adorando o momento agora das janelas de emissões se fechando, o cotista emburrando com alguns gestores com razão, valorizando aqueles que estão fazendo um bom trabalho, está ótimo, o momento de fundos imobiliários, na minha visão, nunca esteve tão bom quanto agora, tá certo? Então, que isso fique claro, que isso faz parte do processo nosso de amadurecimento, da gestão e dos cotistas, né, Selegato? Os gestores também estão levando o recado dele por outro lado, tá? Então, assim, eu acho que é um processo de evolução e que vai acontecer várias vezes, que se você lembrar, professor, lá em, de novo, 2013, o mercado se fechou igual, e aí você tinha pouquíssimos fundos que continuavam conseguindo vir ao mercado, e, coincidentemente ou não, eram esses pouquíssimos fundos que realmente entregavam resultado para os cotistas. Então, assim, é que a gente brinca, arrombar a porta aberta é fácil, então quando o mercado estava excepcionalmente líquido, estava jorrando dinheiro para todo lado, beleza, todo mundo é gênero, todo mundo capta. Agora que o mercado está mais difícil, é agora que eu acho que a gente consegue diferenciar os fundos aí. Então, assim, poxa, a gente anunciou nossa décima emissão, não sei se você vai lembrar, no dia seguinte que foi anunciada a tributação de fundo imobiliário, e foi proposital, porque a gente falou, cara, o mercado vai sair extremamente volátil, vai ter muita oportunidade nesse mercado, e agora está na hora de a gente conseguir aproveitar o ágio que a gente construiu, porque a gente vai conseguir captar numa janela onde ninguém vai captar, entendeu? A gente consegue usar as gorduras horas. Então, e foi excelente, a gente estava surfando um mercado agora, pô, muito melhor do que a gente estava há uns, dois anos atrás. Então, assim, estou falando para o nosso fundo, especificamente para o IRDF. Não, e eu vou estender isso para a indústria, eu acho que as portas se fechando para alguns gestores que vieram com uma emissão um pouco mais sinuosa para ser educado aqui, eles estão levando o não de alguma forma, e isso é muito bom, eu confesso que isso é muito bom, é muito bom porque eu acho que isso é um recado que está sendo dado, mostra que a indústria está mais aparelhada, agora, claro, há alguns excessos, alguns exageros, às vezes a mão pesa um pouco mais, o cotista às vezes se irrita um pouco mais, e no final do dia são negócios, aqui está todo mundo fazendo grandes negócios o tempo todo, mas é bom, no final das contas, eu acho bom, acho que a gente está vivendo um momento ímpar, e eu suspeito o seu legado, suspeito que a nossa indústria não vai encolher nessa crise. Não, não vai de jeito nenhum. E se isso acontecer, aí eu solto a caixa de foguete, porque aí a gente vai crescer com esse nível de estresse macro, e com um foco agressivo dentro da indústria, esse fogo amigo aí dentro da indústria. Professor, nós sobrevivemos a 2013, 2014, 2015, com 90 mil cotistas na indústria inteira, 100 mil cotistas é ali, que foi na WPO, e um market cap de 30 bi. Olha o que a gente tem hoje, do ponto de vista da indústria, milhão e meio de cotistas, cento e tantos bi de market cap de volta, se esquece, fundo imobiliário veio para ficar, não tem mais volta, entendeu? Então, a gente está muito mais preparado para encarar. A gente está muito mais preparada,